o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos começando mais um vídeo daquele jeito né pai de ferrari parceiros ferrari eu tinha braba se liga achei essa ferrari ali aberta vocês acreditam mano achei aberta vou ver se eu consigo arrumar uma grana descolar uma grana levar ela para desmanchar ganhar um dinheirinho né será que vai rolar isso aqui é massa em sério ok ó chama ai meu deus é meu deus mas que eu atropelo doidinho e a polícia e chita lotado desmancha hein E aí E aí E aí e foi com você que eu trouxe carro oi tá com 5500 eu mesmo oi tem como pintar de azul sumiço eu pago não sei se tem como senhora pintar de azul sumiço toda hora essa tá lindona viu a cor mais amada que tem a mais deixa leva isso vai ficar mais linda ainda nesse carro eu não sei para se não vai dar outra cidade aí tá tirando uma baixeta que tu não tá ligado coisa boa coisa boa esse é nessa ferrari o azul sumiço tem um ladrão mais ladrão que eu aqui irmão tem não sumiço rapaz eu até hoje tô procurando junto a todos esses cara aqui não dá um ladrão de verdade eu tô com essa cara aí com esse capacete e eu vou mais que eu sei desse jeito aqui roba mais que você vê aqui hoje eu queria só hoje 18 joga essa ferrar ali na minha mão que eu pinto para o tempo não é só que ela para o cara o cara para o cara para o cara e foi nesse ali aí caraca tá vicha fila tá grande aí irmão só tá meu meio do cara vou falar que a senhora tá bom tem uma senhora só um minutinho que eu vou ver é nossa não tá pintando tá pintando lá na frente parceiro ó se liga não vou pintar não quero não não mas a fila lá na frente lá não tem o bom é roubar carro de mulher porque a mulher não tudo né o cara é machista ou tá uma zona aqui na frente aí que é isso eu quero ficar quantas horas aqui minha senhora minha senhora eu aqui ó será que eu posso tirar uma foto daquela ferrara ali que nossa coisa linda e só uma fotinha não não só uma fotinha como aí não pode entrar cara machista rapaz aí gente ó preconceito aqui ó com o trabalhador preconceito com o trabalhador aqui ó falta de respeito o seu digno trabalho muito e não deixa eu pegar meu automóvel aqui ó falta de respeito aqui em uma palhaçada aqui respeito a polícia ali rapaz a polícia empreendeu o carro lá se lascou seu bunda mano olha o gol aí ó chamou fingido chama a polícia chegou isso aqui tá uma zona meu parceiro se liga meu nave o céu é o que cachoeira aí que ele lá é carro em jota ó fila que tá ali meu deus quando o cabelinho você não dá uma para assar isso aí não vai eu a se é o do então para lá vamos levar o meu cívico aí meu ronda cívico aí eu tô de olho na xj aí minha robozona aí tá vindo vovôzinho lá caraca tô fazendo a média também que o vazio o rapaz eu quero vovôzinho tem que chegar aqui entregar a minha nota rapaz acelera acelera e não vai levar essa moto aqui nessa nota aqui tá colocando a moto ali ó ó e lá ele não deu para ver a roupa rapaz é o cara de lá não tem como fazer nada não relaxe rapaziada quem trouxe essa robozona na braga tá eu quero de cabeça tá prendida tá prendida hein caída tá aí lá vai ser joga lá na minha ferrara é a minha próxima e quero saber não é tô jogando na minha mãe não mexe já tá aí já pode não acredito eu vou até ficar aqui fiquei minha próxima o zé pregueta eu mesmo vou pegar um carrozinho quatro potas para nós fazer um serviço aí pega lá pega lá tô na guarda e como a senhora e tendo chave aí oi tem chave não tá bom tá complicado aí que é isso do chapéuzinho amarelo aí ó cola eu mesmo dá o papo para comigo você que você que é o maior roubador de carro aí que eu tô sabendo irmão eu mesmo eu achava vinha por aqui irmão rapaz era aqui mas o povo não tá aguentando tanta demanda aí aí 30 a feita é muita procura pouco que eu vou fazer o meu lado tá aí paizão eu não faço as coisas não eu sou livre aí ó branca isso passei passei igual pode assaltar não é nem isso o negócio é pegar carro de playboy aí sim passei arrastou mesmo né pai tem que ser né rato demais e lá ele qual forma o cara arrumando brigadinho rapaz 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 raro fazendeiro fazendeiro eu tô fazendo eu vou cadê o gol foi um gente lá pra dentro na terra hoje é essa como coloca esse gol tá fabricando né caraca irmão até cowboy tem aqui pai aí o Paulo com gripe aí falo que o gripe cara ele eu vou subir o suporte eu sou uma real que irmã é com certeza qual que é o seu mesmo Oi moça Oi tudo bem qual o seu não tô aqui eu acho que tá lá dentro já não lá dentro não não então já fez ele já entreguei para aquele parceiro que o Paulo acaba este mendigo sobretudo ó sobretudo beleza lá no cantinho fazendeiro aí tá original é Paulo com gripe é com Deus dá um gritinho aí Paulo vai qual que é o civic cadê o pai fala aí fala tá com dengue velho Paulo com dengue aí ó moço já tá uma foto aqui dá para confirmar com ele lá vai vai atropelar agora irmão atropelar trabalhador você tem como desmachar o carro aqui ou de azul que isso senhora o louco precisa bater não e você pode respeitar falta de respeito meu irmão eu vou gravar um conceito aí gravar um conceito com o trabalhador olha bora libera nós o vagabundo queremos chavinha queremos chavinha queremos chavinha queremos chavinha os caras vai roubar o carro nós também quero chavinha queremos chavinha queremos chavinha queremos chavinha queremos chavinha Queremos, sabia? Queremos, sabia? Mas alguém não tá escutando não, pai Queremos, sabia? Libera nós Não tem, mano, tá osso Aqui é o sindicato dos ladrões aqui Aqui não Aqui é só o cidadão trabalhador Se a gente não Aqui é só a rapaziada de B Olha essa moto aqui, cara Olha esse daqui, vocês viram? Meu time que entrou Meu time que entrou Eu falei, é só cidadão de bem Que isso, cara Olha lá do bigode Caralho Ah, é hack, é hack É terrorista, é terrorista É vagabundo Olha o terrorista aí, irmão Olha o cara voando aí, rapaz Vagabundo Vamos X1 na paz Uhuuu Vai na calçada O cara aí, o cara lá dentro lá Olha os alienígenas aí Carai Extraterrestres Aí matou Vagabundo Olha o hacker Vem no X1, corno Vem no X1, corno Vem aqui, filha da puta Ai Derruba 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 Não tem como derrubar não, cara Que isso, mano Ele não cai não Nossa, lança uma dessas pra nós, hein Esse cara aí vai matar nós tudo, hein Rapaz Desceu, desceu, desceu Pega dele Pega dele, pega a moto dele Mata, mata, mata Que isso, cara Volta lá, volta lá Vê se dá de desmanchar Eu acho que não vai dar, não Tem que ver se ele spawnou essa aqui, hein Eita Calma, calma, calma Já arrumamos mais uma Aí ele voltou com o carro, vai atropelar aí, ó Vai atropelar, vai atropelar O que vai atropelar? O cara do Golf Vermelho ali, ó Vem matar, vem matar Vem matar Vem matar, vem matar Vem matar, vem matar Não foi vocês que pegaram, não Ué, e foi você? Com a cor do carro Caralho Que isso, tornou o carro, mano Olha a ideia desse cara Olha, olha, olha Olha o cara de hacker aqui, mano O cara de hacker aí, ó Rapaziada, todo mundo espera atrás aí da Da Asda Olha aí, vem lá fora, meu libera minha ferrara aí tá na porta de panache pintei essa é brava em padrinho é o gol preto é eu nada ainda que ele tinha levanta a mão ele vai aí ó cadê minha ferrari pelo amor deus entrou ele tomou a ferrari para dentro aí onda cívica ferrari aí é minha falar a ferrari vai ficar oito oi 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 aqui ó esse carro aqui tá prendido vou ver se troco com alguém pega o outro não vai atrás tá rapaziada o carro tá prendido mano o putz vai descer do hacker ainda e cadê o doido o que a palavra que estava pronto mas não pagou ainda aí valeu paizão é nóis valeu para cadê ele tava de golfe eu E aí? E aí, você arrumou a minha troca? Eu vou ver se eu troco, alguém volta aí Vai na próxima que a gente troca Tá prendido, mano, que merda, hein Será que eu consigo alguém pra trocar? Eu acho difícil Rapaziada E aí, meu mano? Eu tô querendo dar uma fuga da polícia ali Vocês não querem trocar de carro comigo, não? Eu deixo esse aí aqui, vocês me parece que ele é azul É, é frio Ah, pode crer, eu tô criando um outro pra dar fuga É nóis Valeu Uhul Será que acha alguém? Caraca, achei uma Ferrari, mas não deu de nada Opa Ô, louco Ai, ai O carro consta como apreendido Achei, já bati tudo o carro, olha, tudo arregaçado Oxi, 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 oxi Que isso, cara? Que aconteceu, hein? Cala a boca Que aconteceu, que aconteceu? O que aconteceu? Seu filho da fim O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que isso, cara? Ih, rapaziada, não sei se aqui é hack É só entrar no carro, a gente é puxado lá pra dentro Olha lá, eita O que tá acontecendo, hein, cara? Libera nós Por aqui, rapaziada, por aqui Por aqui na onde, irmão? Ele vai precisar de novo, hein, irmão Ah Palhaçada, hein, cara Não, sem briga, sem briga Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Para de bater aí Libera nós, cara Quero sair daqui Que isso, cara Você não vai te prender? Que isso, cara Ele daqui deve ser hack, mano Olha, rapaziada Eu acho que é hack, hein, cara Eu acho que é hack Prendeu todo mundo ali dentro, ó Nada a ver, irmão Olha o carro aqui Estragado Tô trancado O que agora, cara? Putz, fiquei sem carro Fiquei sem nada É, rapaziada Acho que não vai ter o que fazer, hein, mano O hack acabou com tudo Para não ficar um vídeo muito grande Vou parar por aqui Vou pedir para vocês deixarem o like Se inscrever no canal E pedir para seu amigo compartilhar Mandar para um amigo seu também Que curte o último vídeo do GTR Ah, de novo, cara Putz Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri